Na Vila Belmiro, Giovani lança Jameli. Ele cruza e Wagner faz Santos 1, Botafogo 0. Giovani tabela com Robert, recebe na frente e marca. 2 a 0, Santos. Carlinhos descobre Jameli na cara do gol e ele faz o terceiro do Santos. O Botafogo desconta no gol de Dauri, de cabeça. Final Santos 3, Botafogo classificado 1.